Gente, na briga de Bin Laden com o Davi, o Buda, ele foi tentar separar, como vocês estão vendo aí, e Buda acabou levando um tombo, gente, eu não tô aguentando, Buda caiu, e aí, né, ele levou essa queda aí na briga de Bin Laden com o Davi, coitado do Buda, né, gente, só tava querendo separar, só tava querendo segurar um amigo dele, mas não deu, né, ele não conseguiu, o Bin Laden é muito pesado, né, e aí o Buda, ele ali segurando, tentando acalmar o Bin Laden, ele indo pra cima de Davi com sangue nos olhos, e aí ele levou esse tombo, Buda, ele caiu, bateu a bunda no chão, gente, se machucou, olha só o momento da queda aí, ó, eita, gente, coitado do Buda, né, ele só queria separar, mas ele acabou aí se ferrando, e ele levou esse tombo, caiu, o Buda agora, ele tá reclamando, tá dizendo pras meninas que ele tá sentindo dor, que vai lá entrar no confessionário pra pedir um atendimento médico, né, e aí, o que é que vocês acharam disso, gente? Tudo em reality te trouxe mais uma notícia, se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like, ativando o sininho, para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau, 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 tchau.